É um prazer e uma alegria estar com vocês de novo. Hoje a gente vai brincar de astronautas, vamos passear um pouco pelo universo. Porque para a gente falar a respeito da pessoa, dessa hipótese de Deus de novo na ciência, nós precisamos conhecer um pouco o que significa isso que nós estamos estudando. Então nós vamos ver um pouquinho o universo, como essa coisa toda funciona. Uma coisa para mim que tem sido fascinante é o que tem acontecido nesses últimos, digamos assim, 30, 40 anos mais ou menos de pesquisa espacial. Se você se lembra o que foi dito a respeito do homem ter ido à Lua lá na década de 60, 70, eu ainda estava vivo, já tinha nascido nessa época, não estava vivo, já tinha nascido nessa época. Nossa, eu ficava assim impressionado, falava que legal, já pensava, esses caras estão lá na Lua. Eu olhava, ia lá fora, via a Lua. Um dia eu quero ir lá também. Deus achou que tinha outros planos para mim. Mas o negócio que tem sido fascinante ao longo desses anos todos é ver a quantidade de equipamentos que nós temos que hoje estudam o universo. Eu, pouco tempo atrás, achei um livro de astronomia da década de 70. Rapaz, eu falei assim, isso daqui eu acho que foram os Neandertais que escreveram esse livro aqui, porque sabe aquelas imagens assim, que não dava para ver direito, Júpiter, Saturno, a gente não tinha os satélites, quer dizer, o Hubble, nós não tínhamos nenhuma dessas sondas que passaram por lá, ou que estão ao redor fazendo pesquisa. Então, era algo assim, muito interessante, tem sido algo muito interessante. Eu disse para vocês, eu estou muito animado com esse cidadão aqui, foi colocado em órbita, o James Webb, o telescópio James Webb. Ele é um brinquedinho espetacular, porque a gente vai conseguir ver, no mínimo, 10 vezes mais do que o telescópio de Hubble consegue ver. Para você ter uma ideia do Zequinha ali, dá uma olhadinha no diâmetro dele, quando você pega os 18 espelhos que ele tem, coloca tudo junto, isso daí dá um diâmetro de aproximadamente 6 metros e meio. Se você pensar em termos de área, são 25,4 metros quadrados. Imaginou botar um telescópio desse tamanho no espaço? O legal é que os caras tiveram que empacotar tudo direitinho, né? Depois chega lá no espaço, abre o negócio todo. E os espelhos, cada um daqueles espelhos tem uma série de motorzinhos que giram o espelho, assim, nesse eixo, nesse outro eixo. E o ajuste é um ajuste tão fino que são de mais ou menos uns 5 átomos que você tem que acertar o negócio. Para você conseguir fazer com que a imagem fique nítida. É uma tecnologia, assim, espetacular. Anos atrás isso não era possível. Quer dizer, na década de 80, década de 90, quando estava fazendo pesquisa no laboratório nacional de Oak Ridge, lá nos Estados Unidos, a gente mexia um pouco disso. Dá para você, por exemplo, empurrar um átomo de cada vez, usando microscopia de força atômica. Então, você empurrava, assim, o átomo, trazia o átomo. Eu peguei, por exemplo, escrevi as minhas iniciais, Adalto e José, AJ, usando 18 átomos. Não dá para fazer com menos do que isso. Super legal. Então, essa tecnologia hoje é uma tecnologia espetacular. A pergunta é o que nós estaremos vendo quando esse telescópio estiver pronto agora no meio do ano. Quer dizer, ele já está em órbita, ele está em um ponto Lagrange, o L2, que é um ponto... Existem cinco pontos Lagrangianos, Lagrangianos, que são pontos onde a força gravitacional do Sol, Terra, Lua, Corpo Celeste, assim, os três, mais entre Sol e Terra, tem cinco pontos específicos que você pode colocar um negócio ali, ele fica parado. Ele não vai ficar flutuando para lá e para cá, sabe? As forças gravitacionais, assim, equilibram-se muito bem. Então, é muito legal porque esse aí está no L2, é o Lagrange L2, e está bem estável, está no lugar certinho. Agora, são só os ajustes. E esses ajustes vão continuar até meados de junho, por aí, se tudo continuar indo bem. E até hoje pela manhã, lá na plenária, eu mencionei, né? Acho que tem sido uma coisa muito legal para nós cristãos, você olha assim, um... Rapaz, um telescópio desse, e você vê o que será que esse negócio vai falar a respeito da grandeza do nosso Deus. O que foi planejado e projetado por ele, que um dia teria o Webb, o James Webb Telescópio, o Telescópio de James Webb. Caso contrário, quando o foguete que estava levando em órbita, poderia ter explodido e a gente não teria telescópio. Mas tudo deu certinho, está lá, está funcionando. E a pergunta é, por que a gente precisa de todo esse equipamento? Eu sei que tem muita gente aqui que vai falar o seguinte, nossa, o dinheiro que gastou com isso poderia ter dado aos pobres. Jesus já falou disso também. Então, estuda o que Jesus falou e daí você vai ver por que a gente tem que fazer certas coisas, tá? Então é bem legal a gente olhar esses negócios todos aí. Voltando. Por que estudar o universo? Por que conhecer mais a respeito do universo? Por que procurar saber das nossas origens? Eu queria fazer uma proposta, por exemplo, para vocês. O que nós vemos e o que na verdade é? Existe uma diferença entre esses dois. Por exemplo, quando você olha o Sol, que é uma estrela, o que você está vendo? Você fala, não, eu não posso olhar para o Sol, senão queima a minha retina, etc. É verdade. Mas, assim, quando a gente olha para o Sol, o que você veria, além de uma estrela? Então, por exemplo, você veria o quê? Veria uma estrela com um diâmetro de quase 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. Você veria uma estrela com uma massa de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 30, ou seja, o número 2 com 30 zeros depois quilos. Lembra que uma tonelada tem só três zeros. Você veria o quê? Você veria uma estrela a uma distância de mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Você veria o que mais? Você veria a distância dela até o centro da nossa galáxia? Mais ou menos uns 27 mil, um pouquinho mais de 27 mil anos-luz. Você veria o quê? Uma luminosidade, ou seja, qual seria a luminosidade dela? A luminosidade é real e aparente. Você veria o quê? A aceleração da gravidade lá no Sol. Aqui é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Olha lá no Sol. Opa, estou na luminosidade ainda, desculpa. Aceleração da gravidade. 274 metros por segundo ao quadrado. Sabe o que significa isso? Se você pudesse chegar no Sol, a hora que você pisasse e a gravidade agisse, você veria uma folha de papel. Eu sei que você já é chato, mas você ia ficar mais chato ainda, sabe? Totalmente achatado lá. Eu estou dizendo você como eu também sou chato. Somos todos chatos. Agora, não é interessante? Você pegaria uma temperatura de aproximadamente 5 mil graus, quase 6 mil graus Kelvin, e uma composição química impressionante. Impressionante. Quase 74% de hidrogênio, mais 25% de hélio e o resto ali. Pergunta, como é que nós descobrimos tudo isso? Como é que a gente sabe que uma estrela tem isso? Espera aí. Você guardou um pouquinho dessa informação? Se você não guardou nada, olha a parte de baixo, ali onde a gente tem os elementos químicos. Qual a composição química do Sol? Sabe por quê? Porque tecnicamente, segundo os naturalistas, o Sol teria demorado cerca de 4,6 bilhões de anos para produzir essas proporções de elementos químicos que você está vendo aí. No início era só hidrogênio. Daí, com o passar do tempo, processo de fusão nuclear, apareceu o hélio, daí vai para o ciclo CNO, carbono, nitrogênio e oxigênio, daí tem até o ferro, todos esses negócios ali. Então, que legal. Então, o Sol, depois de, teoricamente, 4,6 bilhões de anos, teria essa composição química. Legal, sabe por quê? Porque a gente diz que isso aí é uma estrela que tem uma alta metalicidade. É uma estrela velha. Porque ela tem muitos elementos... ...e o hélio. Então, isso aí a gente chama de metalicidade. Um pouquinho diferente do conceito que a gente tem de metal. Legal. Por que isso é importante? Ah, o que aconteceria se nós pegássemos os nossos telescópios, apontássemos para galáxias extremamente distantes? Qual seria a composição química delas? Fascinante, né? Ontem eu expliquei para vocês como fazer isso, aquela ideia das linhas do espectro e tudo mais. Você tem as frequências específicas de cada elemento químico. A gente tem equipamento para fazer isso. Pois bem, isso é o que a gente está vendo, é o que a gente consegue ver. Nós moramos num lugar bem interessante, que é a Via Láctea. Você está vendo um pouquinho dela ali, uma foto panorâmica 360 graus. Mas se eu trabalhar com você e perguntar assim, na verdade, o que você e eu estamos vendo? Porque, para e pensa. Isso aqui é um pedacinho que vocês estão vendo ali do céu, é a constelação de Órion. Estão vendo algumas estrelinhas. Eu sei que está difícil ver, porque a resolução não está muito boa, mas se você focar bem lá no meio, tem um cantinho aqui assim, deixa eu passar o mouse aqui em cima. Não sei se está vendo ali, não, não está passando o mouse. Mas ali no meio tem três estrelinhas chamadas as Três Marias, conhecido como Três Marias. Quer ver que legal? Isso é olhando daqui para lá com a atmosfera. O que aconteceria se nós tirássemos a atmosfera? Dá uma olhadinha. Agora eu vou remover a atmosfera. Isso é o que nós estaríamos vendo. Uma quantidade absurda de estrelas. Dá uma olhadinha no negócio. E ali você tem algumas estrelinhas, como eu já citei para você. São estrelas bem conhecidas. Betelgeuse lá em cima. Regal lá embaixo. Betelgeuse é uma das maiores estrelas gigantes vermelhas que nós temos. A Regal lá embaixo é uma das estrelas mais brilhantes que nós temos conhecimento na nossa galáxia. O brilho dela é quase 52 mil vezes mais do que o nosso Sol. Imagina se Deus tivesse colocado Regal no lugar do Sol. Seria um problema, não é? Porque nem óculos de Sol resolveria para a gente. Bom, primeiro porque não seria o Sol. Deixa eu pegar um pedacinho ali no meio, só para você ver. Tem algumas coisinhas bem interessantes. Se você olhar ali no cantinho, tem uma nebulosa. Você está vendo aqui no seu cantinho do lado direito. A NGC 2023. E do outro lado tem dois objetos Messier, que também são duas nebulosas. A M42 e a M43. Deixa eu pegar a NGC 2023, só para a gente dar uma olhadinha. Vocês estão vendo? Isso aí é conhecida como a nebulosa da cabeça do cavalo. Se você olhar bem ali no meio, parece que tem uma cabeça de cavalo invertida. Se você não está vendo, seja criativo. Imagina. Aquele negócio escurinho que está lá. O que é aquele negócio escuro? Bom, se a gente ampliar um pouquinho... Deixa eu ajudar você, está vendo aquilo lá? Se a gente ampliar um pouquinho, olha que coisa espetacular. São nuvens de gases superaquecidos. Pergunta. Qual a temperatura do universo? Temperatura lá fora. 2,7 Kelvin. 2,7 Kelvin. 3 Kelvin. Vamos transformar isso em graus Celsius. 270 graus abaixo de zero, mais ou menos. Rapaz, é frio lá fora. Como é que será que tem coisa quente desse jeito ainda lá? Isso é bem interessante, né? Se você pegar um copo de água quente, fervendo em ebulição, colocar em cima da pia, sem dúvida vai ficar lá milhões e milhões de anos ainda borbulhando, né? Não, não vai. É óbvio que não. Então nós temos algumas coisas muito interessantes aí para a gente começar a pensar a respeito. Espera aí. O que eu estou vendo? Qual a idade de todo esse negócio? Coisas desse tipo. Pare e pensa aqui. Vamos olhar um pouquinho a respeito desse universo todo? Porque, na verdade, nós estamos vendo, quando nós olhamos lá fora, nós estamos vendo muitos grupos agrupados. O que significa isso? Bom, primeiro deixa eu voltar no meu exemplo ali, ó. Está vendo? Isso aqui é uma noite estrelada lá na cidade de São Paulo. Não dá para ver muita coisa não, né? Mas se a gente tirasse e apagasse as luzes e tudo mais, ia melhorar um pouquinho. Você consegue ver alguma coisa? Quase nada, né? E se a gente apagasse a luz, tirasse a poluição? São, rapaz, o jeito de São Paulo tem, você praticamente não vê quase nada. Se talvez desse uma ou outra estrelinha. É por isso que quando eu dou palestras lá na cidade de São Paulo, eu digo que Deus conta as estrelas, os paulistanos falam assim, a gente também. É óbvio, né? Você vê meia dúzia delas só. Agora, se a gente olhar lá fora, na verdade, o que nós vamos ver? Eu falo para eles, ó, tenta. Dá uma olhadinha agora. Gostaria de contar? Não somente isso. Conte, dê nome a cada uma delas e depois me diz quem é quem. Ou qual é qual. Quando a gente olha o universo, dá uma olhadinha no que a gente tem ali fora, é espetacular a quantidade de estrelas que nós temos. Para você ter uma ideia, o número de estrelas no universo, ele é praticamente dez vezes mais, ou seja, existem dez vezes mais estrelas no universo do que o número de grãos de areias de todas as nossas praias e de todos os nossos desertos. Dez vezes mais. E se nós estivermos errando, sem dúvida, é para menos. Não é para mais. Percebe? A pergunta é como será que tudo isso teria vindo à existência? Imagina uma estrelinha funcional. As pessoas chegam para mim, não é simples, porque estrelas, na verdade, são gases. Então, o que a gravidade fez foi, falei, peraí, rapaz, gases no espaço, eles não entram em colapso, eles expandem. Pelo menos isso que a gente vê em laboratório. A menos que tenha uma força oculta, que vai fazer alguma coisa ali, mas isso sabe que isso não faz parte da ciência, né? Porque a gente tem que trabalhar com coisas que são conhecidas. Então, quando nós olhamos para o universo, tudo que a gente vê ao redor é uma coisa, assim, impressionante. Dá uma olhadinha. Isso aí são pedacinhos, por exemplo, detalhes de galáxias. Vou falar um pouquinho a respeito delas daqui a pouco. É uma quantidade absurda. O que vocês estão vendo aqui é um pedacinho só, detalhe de uma galáxia. Aqui você tem mais um pedacinho, detalhe de uma galáxia, essa daqui já é mais conhecida. É a nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda. Só para você ver o pedacinho que eu peguei, dá uma olhadinha. Esse é o pedacinho que vocês estão vendo ali. É aquele pedacinho da galáxia ali que está dentro de um retângulo. Então, nós estamos tratando de algo, assim, fabuloso, gigantesco. No começo do século passado, os astrônomos discutiam se o universo seria maior do que a nossa galáxia. Porque eles achavam que esses negócios meio estranhos que eles viam com os telescópios da época, que não tinham uma boa resolução, eles chamavam aquilo de nebulosa. A maior parte dessas nebulosas hoje, nós sabemos, são galáxias, não era nebulosa. É porque o telescópio não era bom. Então, hoje a gente olha para esses negócios e fala, rapaz, que quantidade absurda disso. Agora, deixa eu voltar só um pouquinho e fazer uma pergunta para você. Qual seria a possibilidade de você sair aqui na cidade, Campina Grande, encontrar um carro, e aí você olha para aquele carro e fala, ah, fruto do acaso. Você achar um carro que teria surgido espontaneamente, já seria um milagre. Agora, imagina, de repente, você encontra 100 carros, daqui a pouco mil carros, daqui a pouco dezenas de milhares de carros, daqui a pouco centenas de milhares de carros, daqui a pouco milhões de carros. Qual seria a sua conclusão? Sabe o que é interessante? É que se você partiu da premissa errada para o primeiro, provavelmente você vai continuar na mesma premissa para todos os demais. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho a respeito desse sistema. O que nós estamos vendo, afinal de contas? O que na verdade é, você pega, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, que é essa nossa vizinha, ela está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância da gente. Já imaginou, se nós viajássemos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 2,5 milhões de anos para a gente chegar lá. É uma galáxia que tem aproximadamente um trilhão de estrelas. Uma coisa assim, absurda. Não somente isso, a gente olha e fala, nossa, que legal, mas isso é uma galáxia. Sim. Vamos olhar um pouquinho mais, ver a respeito das galáxias. Lembra que o que nós estamos fazendo, nós precisamos saber conhecer um pouquinho mais o nosso objeto de estudo. Se a gente vai falar a respeito do universo, a gente precisa saber o que é isso. Precisa ter uma noção do que é isso. Então, queria colocar para vocês a ideia de que galáxias são esses agrupamentos gigantescos de estrelas. E, rapaz, a gente vai poder ver que tem galáxia para todo quanto é, quanto lugar. Olha que coisa impressionante. A gente pode mostrar com maiores detalhes, vocês estão vendo mais algumas. Se eu fosse passar todas as fotos que eu tenho de galáxia, que aí a gente ia ficar até amanhã cedo. Então, eu só vou mostrar alguns exemplos para a gente ter uma noção. Essas estruturas que eu estou mostrando para vocês, elas possuem ou centenas de bilhões de estrelas, ou algumas dezenas de trilhões de estrelas. Rapaz, a gente não está falando de meia dúzia de estrelinhas. Não, é uma quantidade absurda delas. É algo muito grande. Formas muito variadas. Então, a gente tem espiral, espiral aberta, você tem, que não é espiral, tem aquela, tem o que você puder imaginar, tem. E a gente tenta explicar, como explicar isso. Porque se todas elas são, entre aspas, como a gente costuma dizer, na farinha do mesmo saco, Ué, por que elas não são todas iguais? Não é a mesma coisa que acontece no sistema solar? Ah, mas todos os planetas surgiram... Tá, como? Se todos os planetas são farinha do mesmo saco, por que todos eles são diferentes? Pior ainda, por que a Terra é totalmente diferente dos demais? Só o planeta Terra, praticamente, tem todos os elementos químicos. A maior parte dos elementos químicos, que eu diria assim, da tabela periódica. Você vai, por exemplo, você vai para a Lua, você não encontra tantos elementos químicos quanto tem na Terra. Quer ver uma coisa que eu acho impressionante? Só um pequeno parênteses aí. Se você for na Lua e pegar os elementos químicos da Lua, coloca ali e faz a listinha. Se você for para Marte, pegar os elementos químicos que tem em Marte, faz a listinha. Se você for para Vênus, pegar os elementos químicos que tiveram lá em Vênus, faz a listinha. Sabe uma coisa da conclusão que isso vai chegar? É que o ser humano só poderia ter surgido do pó da Terra. Porque os outros planetas não têm elementos químicos para fazer ser humano nem vida. Você fala assim, ah, você está falando de Bíblia, não, estou falando de ciência. Não dá para ter ser humano feito em outro planeta. Ou seja, a composição química nossa não funciona lá. Não teria elementos químicos suficientes. Percebe, então, quando nós olhamos o universo, a gente precisa ter uma noção dessas mega estruturas, galáxias. Eu falei um pouquinho só da Terra, fecha o parênteses, volta para as galáxias. Tem uma quantidade muito grande delas, já falei centenas de milhões de estrelas, centenas de bilhões de estrelas. Só para falar nisso, galáxias, geralmente, a gente divide em dois grupos específicos, são as galáxias e as galáxias anãs. Galáxia, ou seja, a galáxia tem, assim, pelo menos algumas dezenas ou bilhões, dezenas de bilhões de estrelas daí para cima. Galáxia anãs são aquelas pequenininhas, são apenas algumas centenas de milhares, alguns milhões de estrelas, nada assim muito grande. Dessa maneira como a gente separa os dois. Percebe as estruturas, como são estruturas bem diferentes? Uma maluquice. Não somente isso, uma outra coisa que o Hubble, o telescópio Hubble, nos ajudou a ver é que existe uma quantidade muito grande de galáxias que estão interagindo. É, é uma interação gravitacional. É uma coisa espetacular. Por quê? Porque você olha para algumas delas, dá uma olhadinha. Duas galáxias próximas, em cima é o Lula e embaixo é o Alckmin. Estão, assim, tentando interagir, mas não conseguem, sabe? Estão se autodestruindo a coisa, não sei como é que pode. Mas, bom, já destilei meu veneninho de hoje, então você já pode ir para casa pensando. Tem umas outras aí que são muito bonitinhas, olha só, parece até um coração, né? Mas são duas galáxias que estão interagindo. Você pega aqui, tem mais um outro pacotinho, dá uma olhadinha. Aquelas lá de trás, trazendo para você ver o que está acontecendo. Elas estão se autodestruindo. E sabe o que me impressiona? Muitos astrônomos olham para isso e falam assim, disso vai surgir uma nova galáxia. Falaram, é legal, vou fazer o seguinte, vão bater dois carros, de uma trombada de dois carros, vai surgir um terceiro, melhor ainda. Ou seja, você pega aqueles carros bem antigos, por exemplo, pega um Corsair 2, se ainda existe, pega uma variante, aquela variante antiga, bate os dois de frente que vai sair um mapageiro. Sabe? É só bater a coisa. Rapaz, eu olho para esse negócio, quando esse povo fala, como é que pode isso? Isso é uma colisão, o negócio está se autodestruindo. Ah, não, mas depois vai se autoreagrupar e vai produzir novas estrelas. Tá bom. A evidência científica que nós temos, pelo menos o que a gente conhece de ciência, isso não vai acontecer. Isso é aquilo que a gente chama de, ah, seria tão bom se fosse assim, né? Mas isso não é ciência. Então nós precisamos entender um pouco o que está acontecendo. Eu vou só colocar algumas imagens aí. Existe uma quantidade muito grande de galáxias interagindo. Vocês estão vendo mais duas ali. Eu tenho um grupinho delas. São praticamente três delas. Elas estão no estágio final. Tá? Tem uma delas que é bem conhecida, a M51. Tá? Essa daqui, você percebe a companheira dela lá atrás. Olha os braços da galáxia. Você está vendo um braço girando no sentido horário embaixo e o outro girando no sentido horário em cima. Olha o braço de baixo, está certinho. Olha o braço de cima, como está todo detonadinho. Por quê? Influência gravitacional. E a gente conhece a rotação da galáxia. A gente sabe até quanto tempo atrás começou a ter essa distorção. Então tem muita coisa que nós estamos aprendendo ali do universo. Você tem mais uma. Mais interação de galáxias. Tem mais uma aqui. Isso aqui é uma colisão entre duas galáxias. Está percebendo que não sobrou muita coisa lá, não. Mais uma aqui, que é colisão de galáxias também. Tem mais duas ali. No caso aqui, desculpa, são três. Tem uma embaixo, outra no meio, uma outra do lado direito. Tem mais uma outra aqui também. Colisão de galáxias. Percebe? Tem mais uma aqui. São duas praticamente bem próximas uma da outra. Está percebendo o que está acontecendo. Ou seja, elas vão tirando estrelas uma das outras. O sistema quase, literalmente, desintegra. Então, para a gente poder parar e pensar um pouco em respeito disso, você olha e fala assim, peraí, isso é muito comum no universo? Rapaz, olha, o Hubble, o telescópio Hubble até agora, ele tem um catálogo gigantesco dessas galáxias que estão interagindo. Mostrando de uma forma muito legal que o universo, até onde a gente entende, parece que está morrendo. Eu acho muito interessante porque pessoas falam assim, não, mas dessa, como eu disse para vocês, dessas colisões, nós teremos novas galáxias surgindo. Super galáxias. Eu falo, legal, então você está me dizendo que duas estrelas batem uma na outra e isso aí vira uma estrela maior. Rapaz, já imaginou? Você sabe qual a velocidade de estrela lá fora? Você já fez o cálculo para ver o que significa uma estrela bater na outra? Sabe qual a velocidade do Sol em relação ao centro da nossa galáxia? Mais ou menos? Eu vou deixar como lição de casa. Nem tudo é de graça. Vai lá, faz sua pesquisa. Qual a velocidade do Sol em relação ao centro da nossa galáxia? Daí você imagina duas estrelas nessa velocidade batendo uma com a outra. Só para você ter uma noção. É absurdo uma pessoa pensar que uma colisão de estrelas iria produzir uma outra estrela. Não faz sentido isso. É um absurdo pensar que uma colisão de galáxias iria produzir uma outra galáxia. No meio desse contexto, eu queria tratar um pouquinho também com vocês dos aglomerados, que nós chamamos de superaglomerados de galáxias. Significa que para onde nós olharmos, nós estaremos vendo uma quantidade muito, muito grande de grupos de galáxias. Por exemplo, se você tem uma foto, você está vendo uma galáxia maior ali embaixo, a 7331, e você está vendo outras galáxias lá atrás. Você sabia que muitos dos pontinhos que você está vendo lá no fundo não são estrelas? São galáxias, mas é que elas estão muito distantes, não dá para ver como uma galáxia. Aqui na frente você dá para ver, é fácil ver a 7331. Daí você olha lá atrás e você vê algumas outras. Ah, ali são galáxias. Mas tem vários daqueles pontinhos lá atrás que vocês estão vendo que são exatamente como essa daqui da frente. Nesses pequenos pontinhos ali você tem centenas de bilhões de estrelas, ou algumas dezenas de trilhões delas. Dá uma olhadinha. Quando você olha nessa foto aqui, isso aqui é um aglomerado, aglomerado de Perseus, o que você está vendo ali é uma quantidade absurda de galáxias. Você fala assim, nossa, mas tem muita estrela. Não, as estrelinhas são aqueles que tem um negocinho assim, como se tivesse uma pontinha. Está vendo lá em cima, no canto superior esquerdo, tem, parece, quatro risquinhos assim. Essas são estrelas. Todos os outros pontinhos que vocês estão vendo ali são galáxias. Em cada um daqueles pontinhos, centenas de bilhões de estrelas ou dezenas de trilhões delas. Uma olhadinha. Mais um montão de galáxias ali. Tem uma estrelinha ali no meio também, mas o resto todo ali atrás são galáxias. Eu tive que separar a imagem para ficar fácil de ver. Essa é a parte de cima, tá? Deixa eu mostrar a parte de baixo agora, porque tem mais galáxias ali do lado de baixo. Essa é a parte de baixo. Então você vê um monte de galáxias ali embaixo de novo. Se você pegar mais uma outra área, a mesma coisa você tem que fazer. É a parte superior, a região de Abel, 2744. Lá em cima você está vendo um grupo de galáxias. Deixa eu mostrar a parte de baixo. Olha só, mais um monte de galáxias. Pera aí. No final de contas, quantas galáxias existem lá fora? Quando nós tratamos disso, a resposta não é tão simples. Adivinha? A parte de cima, a parte de baixo. A resposta não é tão simples. Por quê? Até onde nós conseguimos medir, deve haver no universo, por volta de mais ou menos, cerca de 100 bilhões de galáxias e aproximadamente 10 trilhões de galáxias anãs. Sabe o que significa 100 bilhões de galáxias? Rapaz, é muita coisa. Sabe o que significa 10 trilhões de galáxias anãs? Porque para onde a gente olha, é isso que a gente vê. Estão colocando aí, porque, de novo, parte de cima, parte de baixo. Se eu colocasse tudo num slide só, vocês viriam esses pequenos pontinhos lá longe. Então, coloquei um pouquinho assim para ficar mais fácil. Nessa imagem, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, só aquele pontinho ali do meio, que tem uns filetinhos vermelhos e azuis, que nesse cantinho, quase no meio, mais indo para o lado direito, é a única estrela nessa foto toda. Todo o resto são galáxias. Pergunta, qual a origem de tudo isso? Onde teria surgido todas essas coisas? São tantas, né? Dá para deixar a gente coçando a cabeça um pouco. Qual seria a origem de tudo isso? Daí entra num outro aspecto, que para a gente é muito importante. Lembra que quando você está estudando certas coisas, você precisa obter o maior número de informação possível. Deixa eu colocar mais uma que eu citei agora de pouco. que é essa aqui, a parte de gases superaquecidos em um universo extremamente frio. Universo, cerca de 270 graus abaixo de zero. Essa é a temperatura lá fora. E você encontra gases superaquecidos? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Você tem um exemplo. Alguns deles são resultados, esses gases superaquecidos, são resultados de supernovas, estrelas que explodiram. Então, isso aí é bem tranquilo, a gente sabe a origem. Tem um ali, tem mais outro aqui. Também é um resultado de uma supernova. Supernova, na verdade, deveria ser supervelha. Porque é uma estrela que explodiu. A estrela vai, ela vai, chega no finalzinho da vida dela, muitas delas explodem. Tem duas maneiras que normalmente elas explodem. Uma delas, elas explodem só a parte de fora, e daí elas começam a inchar. E tem uma outra que ela explode toda, e acaba virando um núcleo pequenininho, é uma anã, marrom. Então, você tem várias possibilidades. O nosso sol deve fazer parte do primeiro. Qualquer hora ele vai, pum, explodir a parte de fora. Daí ele começa a inchar, vai inchando. E sabe o que vai acontecer quando isso acontecer? Quando o sol explodir primeiro, vai produzir uma onda de calor muito grande. E os homens vão amaldiçoar Deus por causa do calor. Não somente isso, ele vai ficar vermelho, e a luz vermelha vai refletir na lua, ela vai ficar vermelha também. Então, umas coisas bem interessantes pra gente pensar. Não sei se você já leu isso num livro, você leu? Já, eu também. Eu tava outro dia pensando a respeito, e falei, nossa, é assim que funciona, é supernova, tipo tal. Falei, que interessante, olha só. Mas, de qualquer forma, por favor, não vai pegar sua escatologia e fazer bagunça com ela, tá? Tô falando de astronomia. Então, a gente tem algumas coisas ali, que são essas explosões, essas estrelas. Então, a gente vê muito desse negócio aí. Vocês estão vendo um pouquinho do que está lá no espaço, tá? São remanescentes de supernovas. Essas daí, a gente sabe de onde essa quantidade de gases superaquecidos teriam vindo. Só que nós encontramos alguns outros locais por aí, nós encontramos uma quantidade absurda de gases superaquecidos, mas não é coisa de supernova. Está lá fora. E sabe o que é fascinante? Essas regiões são muito interessantes porque você tem uma quantidade imensa de luz sendo emitida sem estrela. Estranho, não é? Eu li isso num livro uma vez, você acredita? Está escrito num livro que primeiro apareceu a luz, depois as estrelas. As pessoas chegam e perguntam para mim, ah, mas isso não faz sentido. Como é que vai ter luz sem estrela? Fala, ah, hum. Dá uma olhadinha ali. Você tem um monte de luz sem estrela. Dá uma olhadinha um pouco mais. Luz sem estrela. Aqui, essa é uma parte toda muito bonita. Eta Karinai. Tem umas imagens espetaculares dali. Estão vendo um pedacinho dela. Fica nessa região onde ficam os pilares da criação, que o pessoal gosta de mencionar a respeito deles. Olha só mais um pouquinho, mais de perto. Gases superaquecidos. Rapaz, como é que você explica isso? Como você explica uma quantidade absurda? Pera aí, quanto tempo será que esse negócio está quente lá fora? Bilhões de anos? É mais ou menos como pegar seu copinho de água em ebulição, colocar em cima da pia e daqui a três meses você voltar, a água está em ebulição ainda. Você chamaria isso de milagre. Se olhar para o universo e encontrar uma quantidade absurda de gases superaquecidos, você me dizer que esse negócio tem 13,8 bilhões de anos, eu tenho que dizer para você o seguinte, milagre. Não ia ficar tanto tempo assim lá. E para onde a gente olha? Olha só essa região que eu mencionei para vocês. Olha só que coisa espetacular. É uma quantidade absurda. Eu estou falando para vocês, é uma quantidade absurda de gases superaquecidos que nós temos ali. É impressionante. Eu estou citando só um pedacinho, mas tem várias regiões como essa. Eu estou colocando ali para vocês terem uma noção do tamanho. Olha a distância entre as estrelas de fundo. Eu não estou falando de um negocinho, um filetezinho de gás superaquecido de alguns quilômetros. Estou falando de centenas de anos-luz. O negócio é muito grande. Superaquecido, produzindo ainda, emitindo calor. Você dá para ter uma ideia um pouquinho melhor da situação. Agora, nossa pergunta com respeito a tudo isso é o seguinte. Se temos ainda esses gases superaquecidos, esse negócio todo, como explicar a idade do universo relacionada com essa evidência científica? Será que o universo seria realmente tão antigo assim? Por exemplo, isso aqui é uma região bem interessante, muito legal. Vocês estão vendo ali, bem no meio, chamada Nebulosa da Águia. Tem um cantinho ali no meio, vou puxar para vocês, aquele pedacinho ali. Tem várias partezinhas ali dessa Nebulosa da Águia que eu queria mostrar para vocês. Dá uma olhadinha. Tem mais um outro ali embaixo, um cantinho ali. Tem um outro mais. Lá no meio. Isso aqui é nessa parte da Nebulosa da Águia, onde você tem ali os pilares da criação. Eu falei da Eta Carinar, mas falei errado. Da Nebulosa da Águia, onde você tem isso aí, são chamados pilares da criação. É uma coisa muito bonita. Dá uma olhadinha. Sabe por quê? Porque nós sabemos que esses são gases superaquecidos, tem bastante hidrogênio ali. E um negócio que é muito legal, o que aconteceria se a gente pudesse apagar esse negócio, para a gente ter uma noção de distância, de tamanho da coisa? Seria possível a gente olhar lá atrás? Eu vou pegar só aquele pedacinho do meio ali, porque ali fica mais fácil, que seria isso aqui. Dá uma olhadinha atrás dessa nuvem de gases que tem ali atrás. Uma quantidade gigantesca de estrelinhas de novo. Agora, pergunta. Quando nós olhamos estruturas como essa, que são de algumas dezenas de anos-luz, gases superaquecidos, deixa eu pegar um pouquinho mais lá na ponta, para você ter uma noção do que nós estamos falando. Dá para ver entre esses negócios as estrelinhas e tudo mais ali atrás? Dá para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa? Ou seja, você tem uma noção do que isso significa, qual a implicação disso. O que significa nós termos encontrado um universo que tem uma quantidade absurda de gases superaquecidos? Qual o significado disso? Como você junta isso em termos de uma teoria, para explicar origens? De onde tudo isso veio? Tem uma quantidade muito grande de informação aí. Como trabalhar com toda essa informação? Pergunta. Gases superaquecidos no universo. Isso é uma coisa normal? É. Para onde nós olharmos, nós temos visto isso? A pergunta é, o que isso significa então? Para a gente pegar e concluir, deixa eu colocar algo aqui, só mais alguns para você ver. E daí eu queria só fazer uma palavrinha final, a gente abre para perguntas, e daqui a pouco a gente volta para ver o que isso significa. Como que a gente coloca tudo isso dentro do nosso conhecimento? E daí a gente pode resolver alguns problemas bem interessantes. Então aí você está vendo um pouquinho, mais um pouquinho de gases superaquecidos no universo. Você tem mais um pouquinho. Perceber ali. Mais um pouco aqui. Acho que você já percebeu que tem bastante, né? De novo, você fica mostrando o que a gente tem aqui, a gente vai ficar até amanhã cedo mostrando fotos de... Porque, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, nós não estamos pegando um negócio que é o único. Em cima disso, vamos desenvolver uma teoria. Não, a gente está pegando aquilo que está em todo lugar. Em cima do que está em todo lugar, nós precisamos, porque isso é evidência, em cima disso a gente vai ter que desenvolver uma teoria. Como explicar a existência disso? Como explicar a existência de gases superaquecidos no universo quando a temperatura é extremamente baixa? E isso não vem de explosão de supernova. Percebe o nosso problema? Aqui tem mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho. Mais um pouquinho ainda. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho ainda. Vou pegar um pedacinho ali, ó. Aquele cantinho ali do meio. Deixa eu ampliar para você ver a situação. Tá? Gases superaquecidos. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora é só repetir, né? Mais um pouquinho. Deu para ter uma ideia do que nós estamos falando. Ou seja, existem evidências espetaculares para a gente trabalhar em cima? Existem. O que eu gostaria de pegar agora na segunda palestra é trabalhar em cima o que tudo isso significa. A evidência nós temos. Como trabalhar com a evidência. Certo? O que eu gostaria de pegar agora na segunda palestra é trabalhar em cima do que tudo isso significa 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 que tudo isso significa